Começamos a gravação de hoje com um delicioso rocambole que a massa é feita de arroz. No liquidificador adicione 3 ovos, meia xícara de óleo, 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 400 ml de leite, aqui eu tenho 2 xícaras de arroz que já foi cozido. 1 xícara de farinha de trigo, 1 pitada de sal. Vamos bater aproximadamente por 5 minutos. E por último vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho uma bandeja já untada e enfarinhada. Vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 10 a 15 minutos ou faça um teste do palito. Vamos preparar o recheio. Com a panela pré-aquecida vamos adicionar azeite a gosto. Uma cebola picada. Três dentes de alho ralados. Três colheres de sopa de polpa de tomate. 200 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Sal a gosto. Pimenta preta a gosto. 2 colheres de sopa de farinha de trigo. 1 xícara de leite. Com o fogo desligado vou adicionar a salsa a gosto. Vamos deixar esfriar para poder rechear. O rocambole já está frio. Agora vamos rechear e enrolar. Em cima de um pano de prato vou colocar a massa. Vou adicionar queijo muzzarela a gosto. Em cima do queijo vou colocar o frango. Vamos enrolar. Com uma faca vou retirar o excesso das bordas. Espero que tenham gostado da minha sugestão do rocambole salgado de arroz. E não se esqueça de deixar aqui no comentário de que cidade você está assistindo esse vídeo. Um beijo e até a próxima.